Aqui na minha visão aqui, mano, eu tô suavex aqui, tô devagarzinho aqui com o Man aqui atrás, de uma suavex aqui, só observando aqui a paisagem aqui de noite, né? Só observando a paisagem de noite, né? Olha aqui bem, tem uns Farming Simulator ali, ó, cheio dos felons redondos jogados no chão ali, rapaz. Não tem como relacionar, quem joga esses dois jogos, se vê um Neurotrunk, se vê um Trator, vai achar que é Farming Simulator, não tem jeito. Tem multa por excesso de velocidade, um radar, bem onde eu passei. Fala aí, galera, aqui é o Fabinho, estamos iniciando mais um vídeo aqui de Neurotrunk Simulator 2, que beleza, JV, mais um vídeozinho então aí com o meu parceiro, o JV, aí, ó, fala aí, JV, beleza, Mano? E aí, Manolo, beleza, Fabinho, tamo aí, mano? Sussa nos mussa, moleque, tamo hoje aqui em volta no Multiplayer, quero agradecer o apoio fenomenal que a galera tá dando pro Neurotrunk Multiplayer aqui no canal, tá incrível, hein, JV? Cê é doido, mano. E é o seguinte, JV, tô de volta aqui então, CR730, que é da TCG, né, da Trans Crazy Gamer, aí, caminhãozão que a gente usa pros nossos comboios, beleza, galera? Enfim, o JV, ele tá com a Mano, porque a gente tá aqui na concessionária da Mano, né, e aqui em Berlim não tem outra concessionária, acho que é só essa, né, JV? É só essa, só. Ó, uma antena, tem uma antena, olha aí, JV, aperta zero aí se você tiver câmera livre, ó, que em cima tem umas câmeras de segurança, ó, os caras tem uma Sky Pirata, ou será que é a internet isso aqui, rapaz? Eita, uma panela, uma panela no ferro ali, ó, tá pegando um sinal, cadê a torre? Não dá pra enxergar, acho que é via satélite o negócio. Não, não sei, mas deve ser internet isso daí. Mas vamos que vamos aí, JV. Beleza. Cara, a gente não sabe aqui que a gente vai estar viajando pra onde, onde a gente vai ir, a gente vai atrás de uma carga agora, tá? Vou estar jogando aqui então com o Logitech G27, tô com uma caixa aqui de 12 marchas, galera, ó, 12 marchas aqui, bem bacana. E vai ser uma viagenzinha noturna, vou deixar a luz alta aqui ligada, JV, porque tá ligado, né, rapaz? Tá ligado. Eu também tô gravando na minha visão aí, rapaziada, beleza? Tá gravando a tua visão? Tô. Você é o bicho, é o mesmo, hein, doido? Eu sou mesmo. Tô gravando a visão do manzão aqui. É você que tá dando ré em cima da faixa, rapaz? Seu barbeiro. Eu tô dando ré não. Então, a seguinte, a gente vai tá vendo, onde que tem carga aqui nessa cidade? A gente tá em Berlim, rapaz? Eu vou, eu vou entrar na empresa aí agora, a gente vê as cargas lá. Vai lá que eu vou seguir, hein? Vambora. Beleza. Vai lá. Aqui tá hardcore, é uns loucos da madrugada, hein, JV. Cê é doido, mano. Louco da madrugada. Só vai. Ó, o nosso último vídeo no multiplayer foi, se eu não me engano, com o Rádio PX, né? Eita. Foi, foi com o Rádio PX lá, velho. Eu lembro. Era eu, você e o Portuga. Isso. A galera que não conferiu aí, ó, os caminhoneiros no Rádio PX. Opa, oi, 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 oi. Ah, por que você não falou que ia entrar aqui, rapaz? Quase que eu não faço a curva. Eu também não. Vamos pegar aqui, tô chegando agora. Olha, vai bater, mano, aqui, vai pra frente aqui. Lembrando pra galera que hoje às 11h30, isso é um vídeo muito hardcore, né, JV? Aham. E, Fabinho? Oi. Vê se você acha alguma aí que vai pra França. Vê se tem alguma aí que vai pra França. Cara, eu tenho o Berlim, eu tenho o Paris, rapaz. Pra França. Ô, pro mesmo lugar, Fabinho. Pega aí também, então. Bora, então. Vamos lá. Olha, a buga tá voando. Eita, eita, por que que a nossa carga bugou uma em cima da outra? É, porque a gente vai pegar a carga pro mesmo lugar, entendeu? Deixa eu pegar primeiro, Fabinho. Ah, você que sabe. Eu marquei um bug, hein. Vamos ver, hein. Você acha que vai bugar? Ah, eu acho que sim, cara. Não sei, não. Vamos ver o JP. Eu acho que eu vou pegar. Pega essa carga. Ah, bugou não, sua carga tá embaixo. É uma escavadeira ou... Não. É uma escavadeira. Não, mas o meu é diferente. O meu não é uma escavadeira. O meu é tipo um tratorzão, ó. O que que é o meu? Oxe. Eita, deu um raio aqui. Que que é assim? Ah, vai chover. Deu um fogo meio de manhã, sei lá. Um trem esquisito aqui. Galera, pra quem não sabe, o servidor multiplayer, tipo, agora ele é 10 horas e pouco da noite no multiplayer. O bacana do multiplayer, galera, que tipo, na verdade eu tenho um porém, JTV. Deixa eu explicar melhor o que que eu ia dizer aqui. Tipo, quando você tá jogando no single player, você pode dormir, fica de dia, né, velho? E o multiplayer já tem essa coisinha chata, que o cara é obrigado a ficar com o horário do servidor, né? A única coisa, tipo, que mesmo sendo bom, ao mesmo tempo é ruim, na minha opinião, JTV. Também acho ruim, cara, porque a gente, aí, tipo, a gente entra assim pra gravar uma hora, a gente não tem muito tempo de esperar. Aí toda vez que a gente entra, tá de noite. Aí a maioria dos vídeos sai de noite. Pois é, porque o horário que a gente grava, o servidor fica tudo escuro, né, velho? É. Mas tá de novo, JTV. Por isso que os últimos vídeos, a maioria, saiu de noite. Mas tá ficando massa, hein, cara? A gente podia fazer uma série aqui, né, os loucos da madruga, né, cara? Aham. Olha, quem sabe? Se a galera boia aí, Fabinho? Bom, mas aí tem que sair os comboiosão gigante, hein? Eu quero ver aqueles comboios com os inscritos em massa, tá? Porque, JTV, eu vi muita gente pedindo, ô, Fabinho, você não vai mais fazer comboio, não? Então, galera, a gente vai, mas a gente quer fazer algo bem marcado. A gente quer, tipo, fazer um negócio marcado, tipo, questão de um mês. Pra galera chegar lá em massa, tá ligado, JTV? Chegar lá, ó. Chegar cheio de gente mesmo, né? Aí a gente quer pôr regra também, pessoal. Pôr umas regras, assim, bem rígidas, assim, tá? Porque no último comboio que a gente fez, a gente fez mais nas pressas, assim, e muita gente cumprindo regras. Foi uns treinos, assim, meio doidos. É, tipo, muito infração no trânsito, né? A galera, muita infração. Tipo, a galera pegava os carros pra comboio. Pra quem não sabe, agora, o game tem carro pra fazer comboio. A gente já fez um vídeo aqui no canal também. Pra você que não conferiu aí, tem aí no canal, tá? Que é Escoltando Caminhão, se não me engano, o nome do vídeo, JTV. Não lembro, não. Acho que é Escoltando Caminhão, cara. Mas é só a galera conferir aí, então, tá? E o caminhão do JTV vai parar, rapaz. Vai não? Não, certeza? Mano, é uma bosta mesmo, mano. Na moral. Ah, mano, ela é boa, só que ela é depois que embala, né, cara? Tipo, de arrancada não é muito legal, não. Ah, sei lá. Eu curto a mão. O scanner do Fabinho tá na traseira, bufando aí, enquanto eu tô aqui prendendo aqui o trânsito. Não tem problema, não. Sabe por quê? Não tem problema? Ah. Você já vai ver. Não tem problema não, JTV. Tem não, né? Tem não, tem não. Vai podar aí mesmo, Fabinho. Tem não, não tem problema não, ó. Ó, quer ver? Nós liga uma setinha assim pra direita, ó. O JTV tá meio largado lá atrás, ó. Quer chamar? Quer chamar na seta, Fabinho? Só fechei. Tchau, JTV. Tchau. Ih, me chamou. Tchau, JTV. Já era, fi. Ó, aqui é scanner, Alex. Só vai. O negócio aqui tá quase 120 km por hora, Manolo. Olha aí, ó. Vai achando que é só o Playboy que tem scanner. Posso, Fabinho? Mas a carga é longe demais. Adeus, me livre. Quantos quilômetros que é? Nem vi. 980. Isso é louco, mano. Sério mesmo? 980 km a carga? Sério isso? É, vai pra mesma cidade. Tá hardcore essa viagem, hein? Tá longa, fi. É. Tá longa demais, Manolo. A curva aí. Ô senhora, tem a curva mesmo que eu não vi. Será que dá pra passar por cima da grama, JTV? Eu vou arregaçar nessa curva aí que eu não vou frear esse caminhão, não. Porque senão depois eu não dou quando eu acelerar. Eu passei direto da curva. Manda aí. Alô? Eu vou passar pela grama aqui. Vai indo que eu já vou seguir. Segura nós, não, Fabinho. Quem manda? Calma aí. Você acha que eu não vou te podar de novo, rapaz? Isso aqui tá igual o caminhão de corrida. Ih, agora já tô de 120 por hora já, rapaz. Agora que agora... Agora só vai. Tá na potência aqui. Espera eu embalar, moleque. Vou cortar giro aqui agora. Aqui é louco da madruga, fi. Ó. Agora eu não vou frear esse trem nem a pau mais. Se eu frear, eu não aguento voltar mais aqui. Porque, Deus me livre. Demorou pra eu pegar essa velocidade. JTV, você não aguenta, bebe eleito, fi. Eu vou te podar ainda, você vai ver. Eu bebo para tudo, rapaz. Velho barreiro, sim. Cachaceiro. Vai ser preso aí, ó. A cabine aqui tá cheia disso, rapaz. É. Eu quero ver, tomara que ela tenha a polícia ali na frente. A federal bem bonitona lá, blitz lá. Eu tô sã, rapaz. Eu tô sã. Eu dormi muito antes de viajar. Hoje eu tô 120 em décima... Não, eu tô em décima. Agora vai pra décima segunda aqui, ó. Ó. Agora vai, vai embalar, hein. Eu tô de automático, né, velho? Você tá vendo, né? Porque aqui é tudo rico, mas é rico. Eu sou pobre. Eu sou rico nas dívidas, cara. É isso sim. Vamos, rapaz. Fé no cara que é rico. Azuzinhada. Ó o posto. Você passou direto do posto, né, rapaz? Passei. Você tá muito longe já? Eu tô com o pé cheio. Você já faz tempo que passou do posto? Faz. Oxe, então eu tô longe ainda. Nossa, lacrou o ponteiro, o JV. Você é louco, velho. Lacrou o ponteiro da Scania, o JV. Eu também tô com o ponteiro colado aqui. Tá colado, moleque. Você é doido. Esse jeito das novinhas não aguenta. Vai todo meio já diesel na frente do caminhão. Eita, olha a curva, papai. Nossa, olha essa curva aqui, velho. Eita, eita, eita. É muito fechada? Eita. Era muito fechada? Você vai ver o resultado. Pera aí que eu tô chegando perto aí. Tô acelerando. É, eu vi agora. Deixa eu dar uma diminuída aqui. Xiu, JV. Como é que você conseguiu capotar? A curva, cara. Eu falei... E agora? Você vai ir pra oficina? Eu vou ter que ir pra Magdeburg. Isso é muito longe. Eu vou seguindo viagem aqui, rapaz. Já que você capotou. Pode ir, pode ir, rapaz. Eu queria ver se fosse na vida real, rapaz. Eu falei da curva, velho. Eu vou reparar o caminhão aqui. Isso é muito barba. Não tem um vídeo que eu já tá vendo que eu capota um caminhão ou um carro, velho. Isso é sempre, velho. É isso que dá, galera. Eu queria andar rápido. Isso é mais do que certo, cara. Toda gameplay ele capota alguma coisa, galera. Tipo, não tem uma vez que ele não capota. É. Galera já abre o vídeo sabendo. Então o JVM vai ter que ter o caminhão capotado ou carro. Antes era o Fabinho no volante, perigo constante. Mas agora as coisas mudou, né? Agora o Fabinho tá diferente. Agora o JVM no volante, perigo constante. Agora que o Fabinho tá fazendo carteira, daí tem que ficar mais calmo. Tem que, né? Tem que aprender de jeito, da forma correta. No teclado é complicado, Fabinho. No teclado é complicado. Eu sei como é que é complicado. Tua barbeiragem que é complicado, rapaz. Tem que comprar um carteiro. É o jeito, é o jeito. Galera, não tem. O Fabinho tá me difamando aí. Esse cara começa a cantar MC Bin Laden do nada. Vambora. Do nada. Esse cara é meio doido, né, rapaziada? Mas que é... Tô seguindo aqui, Fabinho. Simbora, cara. Eu tô... Nossa, eu tô curvando fechada aqui. O cara tem que soltar o pé do acelerador? Ah, você tava no meu GPS ali, que você tava no meu tab ali agora. Eu falo tab, mano. Os caras acham ruim, velho. Você é doido. Aperta meu tab. Eu falei tab, os caras dão trela de mim. Cara, eu vou cuidar mais agora nas curvas. Tipo, pegar e soltar o acelerador. Então, a curva é fechada. Eu não vi a curva. Eu falei, acho que vai dar, né? Mas não deu. Não dá, não dá. Eu pensei, nossa, ela é aberta. Aí, pô, vai dar. Aí não deu. Afinal, não deu pra fazer. O cara tem que ter muito cuidado, velho. É. Porque o negócio aqui é complicado. Eu pensei que ia dar, então nem freio, né, Fabinho? Aí eu só continuei. Aham. Deixa eu ver, mas parece que a pressão do óleo tá mais zobedos. Ei, caminhãozinho ruim de puxar, viu, cara? Vamos dar as quebradinhas de asa da madruga? Não, pera aí. Esperar acabar as curvas. Eu não consigo, eu não tô com velocidade pra fazer isso, não. Eu vou esperar acabar as curvas, cara. Porque fazer quebrada de asa em curva é pedir pra morrer, né, cara? Lógico. Pedir pra acontecer, pedir pra capotar igual eu. Só pra fazer quebrada de asa o cara já pede alguma coisa, né? É. Aqui, aqui tem uma retuna aqui. Será que eu arrisco aqui, JTV? Não, mentira, tem uma curva ali na frente. Ah, rapaz. Ah, vai aqui mesmo. Você tá a quantos quilômetros, Fabinho, de Paris? Bem longe. Ui, eu quase capotei o caminhão nas quebradinhas. Tem como você olhar aí, não? Já vamos olhar. Espera aí que a galera pediu quebrada de asa na Eurotrunk. Tem que fazer. Carma. Quantos quilômetros voltou de Paris? Você quer ver? É. F3, né? Não, peraí, F5. Acho que é 818 contras. Ixi, eu tô 870. Você passou por mim ali agorinha, só que você tá acelerado. É. Quero fazer quebradinha de asa ainda, pra finalizar o vídeo, rapaz. Tem que fazer uma quebradinha. Ah, rapaz, é. Fabinho, eu vou te contar. Aqui na minha visão aqui, mano, eu tô suavex aqui, tô devagarzinho aqui com o Man aqui atrás, suavex aqui, só observando aqui a paisagem aqui de noite, né? Só observando a paisagem de noite, né? Olha aqui, bem. É. Nossa, tem uns Farming Simulator ali, ó. Cheio dos felon redondos jogados no chão ali, rapaz. Não tem como relacionar. Quem joga esses dois jogos, se vê um no Eurotruck, se vê um trator, vai achar que é Farming Simulator, não tem jeito. Ó, ganhei multa por excesso e velocidade, um radar, bem onde eu passei. Se vê um caminhão no Farming, eu acho que é o Eurotruck. É claro. Não adianta, né, velho? Os dois jogos são top demais. Farming e Eurotruck. Nossa senhora, né? Já pensou, velho? Tem um jogo, tem um Farming Truck. Farming Truck. Ó, vai ter um jogo novo de um simulador lá, um concorrente do Farming agora, né? É, eu vi lá aquele Catlin, Castling, Castling alguma coisa. É, podia colocar a Farming, Castling, ia ficar mais fácil. Pelo trailer lá, mano, se for daquele jeito lá, Deus me livre, hein, Fabi? Nossa senhora, quase que eu potei o caminhão guarda-se que presidia de asa. Tá aí, galera. Vamos deixar o like para essa quebradinha aí, que vocês pediram bastante, hein? Nossa, tá tremendo o meu gabinete aqui enquanto eu gravo. Isso aí é louco. Nossa senhora. Farming Truck do Simulator 2020. Ia ficar louco, hein? Eu tô achando que nessa viagem não vai dar para finalizar, cara. É muito longe, velho. Novecentos e pouco. Não. Mas enfim, como eu tava falando do JV, vamos tá montando um comboiozão legal aí para a galera em breve aí. Mais um comboio da empresa TCG, né? Da Transcrise Gamer aí. Não sei quando, mas um futuro bem breve aí. Nossa, um futuro bem breve. Tá certo. Tá certo mesmo, né? Mas em breve aí, galera. Vai ter esse comboiozão. Fique ligadão no canal, tá? Acompanha todos os vídeos aí, porque a qualquer momento a gente pode estar anunciando esse comboio para vocês, possivelmente, vai estar saindo agora em junho o JV, esse comboiozão aí. Isso aí. Show de bola, cara. Obrigadão aí, JV. Mais um vídeo então, mano. Quer deixar aquele arrecadão a passão para a galera aí, ó. Tem, mano. Salve aí, rapaziada, que assistiu o vídeo. Deixa aquele like frenético aí. E se vocês quiserem, essa viagem aqui, se dá para a gente continuar. Eu passei do posto, tô sem combustível. E eu que botei de novo. Tomara que tenha algum retorno aqui. Eu não vi que o tanque tava vazio, cara. Ô, rapaz, sacanagem. Tem 89 litros ainda. Isso vai igual água, rapaz, no caminhão. Olha, 88. Não tem retorno aqui, né? Filha da mãe, tô ferrado. Eu não vi o posto. A galera vai ver na minha visão, Fabinho, que não, eu não tô capotando por querer, Eu falei gasolina, velho. Não é gasolina, não. É diesel. Desculpa aí se eu falei gasolina, velho. Agora que eu me toquei. É diesel. Gasolina. Faz ideia. E, rapaziada, muito obrigado por que assistiu até aqui. Você que não é inscrito no canal, então se inscreve aí, que ajuda demais, tá? Arruma 60k, rapaziada. Vamos que vamos aí, família Crazy Gamer. É isso aí, mano. Então, valeu, JV. É nóis. E é isso aí. Aquele abraço. Fique com Deus. Valeu. Família Crazy Gamer. Tamo junto. Fui. Uh.